Música Olá, o repórter NBR está de volta com as principais notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer recebeu hoje centrais sindicais para discutir a reforma da Previdência Social. Ficou acertada a criação de um grupo de trabalho que vai discutir a proposta. O grupo vai ser formado por dois representantes de cada central sindical que já devem ser indicados amanhã. A primeira reunião será nesta quarta-feira no Palácio do Planalto, sob a coordenação da Casa Civil. A ideia do governo é que a reforma deixe o sistema sustentável a longo prazo, já que a população brasileira passa por um processo de envelhecimento. No ano passado, a Previdência Social teve um saldo negativo de quase 216 bilhões de reais. E agora à tarde tomou posse o novo ministro da Defesa, Raul Jugman. Ele defendeu as políticas de defesa nacional e a valorização do pessoal das Forças Armadas. Me comprometo a buscar alternativas no plano fiscal orçamentário e meios complementares que evitem qualquer involução ou paralisia das nossas Forças Armadas. Para fazê-lo, contudo, precisamos ter clara a relevância e a importância dos projetos estratégicos das três Forças, sobre os quais se debruçam todos nós. Todos nós nos debruçamos no Ministério da Defesa, com o apoio das Forças. Nesse contexto, valorização do pessoal militar, dos civis que aqui trabalham, todos brasileiros calorosos, deverá ter uma atenção especial. Qualificar nosso pessoal, em especial o combatente, como um técnico de alta performance e, ao mesmo tempo, um soldado cidadão que carrega nos ombros o legado da nação, é uma tarefa urgente, já em curso em várias escolas, mas que teremos de aprofundar, abandonando concepções ultrapassadas, nicho de rotina ou mesmo heranças que o mundo já se desligou. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou hoje a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Durante a visita, o ministro ouviu representantes do setor. Ricardo Barros recebeu sugestões sobre melhoria da saúde pública, feitas por representantes de entidades médicas e de professores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O ministro apresentou as prioridades do Ministério da Saúde e afirmou que os recursos só vão aumentar com a recuperação da economia. Os cortes foram feitos já pelo governo anterior. Nós estamos com 5 bilhões e meio de cortes já efetuados no orçamento da saúde e que eu pretendo trabalhar muito para ver se recupero aquilo que estava no orçamento. Recursos a mais do que estava previsto, eu realmente não acho que vamos conseguir, porque eu conheço como relator do orçamento a grande crise fiscal que está. O ministro falou ainda sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer convocou uma reunião ministerial só para tratar do cumprimento das obrigações que assumimos com as Olimpíadas de 2016. Os cumprimentos serão cumpridos e os turistas e os atletas podem vir com absoluta tranquilidade ao Rio de Janeiro que não haverá nenhum problema de falta de atendimento, de atenção e dos cuidados necessários para o evento que nós nos propomos a fazer, ganhamos a seleção e vamos realizar com os olhos de todo mundo para o Rio de Janeiro. Já estão valendo as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que estabelecem prazos para a prestação de informações ao consumidor e obrigam as operadoras a oferecer canais de contato presencial e telefônico. A ideia é incentivar as empresas a resolverem demandas com mais agilidade. A partir de agora, as empresas de grande porte também devem oferecer atendimento telefônico 24 horas, 7 dias por semana. O ministro da Fazenda, Henrico Meirelles, deve anunciar amanhã o nome do novo presidente do Banco Central. Também devem ser conhecidos os novos presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, além dos secretários do Ministério da Fazenda. A balança comercial brasileira registrou superávit de mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares na segunda semana de maio. As exportações ultrapassaram 4 bilhões e 300 milhões de dólares, enquanto as importações chegaram a 2 bilhões e meio de dólares. A média diária das exportações da segunda semana de maio foi quase 10% acima da média registrada na primeira semana deste mês. O destaque ficou com a exportação de manufaturados, principalmente aviões, automóveis de passageiros, tubos flexíveis de ferro e aço, veículos de carga e autopeças. As agências dos Correios que operam o Banco Postal já estão recebendo o pagamento da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio. O valor para o Enem deste ano é de R$ 68,00 e pode ser pago em agências próprias dos Correios até o dia 25 de maio. As inscrições para o Enem podem ser feitas até o dia 20 de maio no portal do Inep. Mais de 35 milhões de brasileiros já foram vacinados em todo o país na campanha nacional contra a gripe. O número representa 71% do público-alvo, formado por 49 milhões e 800 mil pessoas consideradas mais vulneráveis para a complicação pela doença. A meta é vacinar no mínimo 80% desse público até esta sexta-feira, quando encerra a campanha. Quatro estados e o Distrito Federal já alcançaram a meta de vacinação. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe também as novidades do Governo Federal nas nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal, 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 a TV do Governo Federal